Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um vídeo e hoje eu vim trazer para vocês uma receita bem simples e fácil de fazer. É uma sobremesa onde você vai estar usando apenas três ingredientes. Vai sair muito barato para você fazer aí na sua casa. Então já peço que você deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e fica comigo até o final porque eu vou te dar uma dica bem legal no final desse vídeo, tá? Então não saia daqui até terminar esse vídeo, tá bom? Então é isso, vou virar aqui a câmera e já mostrar para vocês quais os ingredientes que a gente vai precisar para essa receita. Então gente, eu vou estar usando aqui ó, um maracujá. Olha, esse aqui tem bastante semente. Vou estar usando um pacotinho de suco também, ó, da Frisco. Você pode escolher a marca que você mais gosta. Vou colocar um leite condensado e o leite. Aqui eu vou usar 400 ml de leite. Caso você queira acrescentar um creme de leite, você pode colocar. No meu caso é porque eu não tenho aqui. Então eu vou fazer sem o creme de leite, tá? Mas essa receita vai sim o creme de leite. E aí vou precisar de uma vasilha, um tapaué, uma vasilhinha assim, para colocar no final para ir à geladeira. E o nosso copo do liquidificador. Eu vou começar, gente, passando o maracujá junto com o leite, tá? E aí a gente coa e aí depois a gente acrescenta os outros ingredientes, tá? Já vou explicar no início para vocês entenderem bem, tá certo? Então eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês. Então, gente, vou começar aqui, ó, a colocar o maracujá dentro do copo. Olha, tem bastante. Vou colocar o leite. E nós vamos passar até virar um suco. E aí eu vou passar e eu volto aqui com vocês. Pronto, gente, ó. Voltei, já passei lá. Agora eu vou usar essa bacinha aqui pra estacoando dentro. Você usa o que você tiver nessa casa, tá? Então vamos coar. Ó, eu não deixo chegar nessa parte aqui preta, porque eu já jogo fora lá. Ok. Cortando, ó, vamos colocar aqui dentro a nossa misturinha, né? Agora, gente, vou acrescentar, ó, o pacotinho do suco. Todinho. Vou colocar o leite condensado. Eu vou colocar a metade pra ver como que vai ficar, se vai ficar muito doce. Caso não fique, eu coloco todo. Tá? Então... E aí, caso você tenha o creme de leite, você já coloca nessa hora aqui. Agora eu vou lá bater de novo. Por cinco minutos. Pra ficar bem cremoso. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só, gente, como que fica, ó. Cremoso. Se colocar o creme de leite, como falei, vai ficar mais cremoso ainda. Ó, aqui não ficou tanto. Por conta que não tinha o creme de leite, tá? E eu vou dar mais uma dica extra pra você. No mercado, você encontra esse produtinho aqui, ó. Super Liga Neutra. Aqui é só a embalagem, tá, gente? Porque já acabou. Mas... Ele é justamente pra colocar em sorvete, ó. Ele é estabilizante em pó para gelados comestíveis. Quando você coloca esse produtinho, ele fica muito, muito cremoso. Então, se você quiser acrescentar, né, comprar pra acrescentar na sua receita, é uma ótima dica e vale super a pena, ó. Esse é o nome, tá? Tem outras marcas também, outros nomes. Mas... Eu super indico pra vocês. É que o meu acabou e como não tem, a gente vai fazendo com quem tem em casa, né? E aí eu vou colocar agora no nosso potinho. No caso, um potão, né? Olha. Mas mesmo assim ainda ficou cremoso. Era pra ter ficado mais. E eu só coloquei metade mesmo do leite condensado, porque ficou um pouco doce. E se eu colocasse todo, ia ficar muito, muito doce. Então, gente, essa era a receita que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Ou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Comenta o vídeo. Compartilha aí pras amigas. Coloca aí no grupo da família de vocês. Pede pro pessoal se inscrever no nosso canal. Porque isso ajuda muito a gente. Se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito. E me segue lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo, tá? Por lá eu sempre estou mostrando alguma coisa aqui do meu dia a dia. Então, é isso. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.